E aí Game Manicos Youtube, aqui quem fala é Matarazumitsu galera, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Devil May Cry Mais uma vez agradecendo a todos aí pelas visualizações do canal, meu muito obrigado mesmo de coração galera E pra você aí amigo que é novo no canal, primeiro vídeo do meu canal que você assiste, se tiver gostando do conteúdo não esqueça de se inscrever Tá ok? Pra dar uma ajuda aí pro nosso canal aí crescer cada vez mais Então é isso aí galera, partiu aqui pra gravatina ao vivo, vamo aí, vamo que vamo Vamo enfrentar esses corredor tenebroso aqui, cê é louco Caraca, isso aqui tá me parecendo um labirinto hein, não tô curtindo velho Aí por aqui não tem saída, legal Mano, aqueles canos virou aqueles, aquelas veias, sei lá que merda é essa Isso aqui é uma luzinha? Ah, é uma luzinha Olha isso velho, que lugar macabro bicho E vou sendo bem sincero com vocês galera, acho que eu não presto pra jogar jogo de terror não viu Que eu já me assusto em jogo normal, se imaginem em jogo de terror fi, é um cagaço total Caraca, ali também não tem saída Caraca, esses limbo preto aqui parece aqueles bagulho daquela... Daquela aranha lá do Spider-Man e do Venom lá, sei lá Não lembra não galera? Caraca, por onde que é a saída desse lugar aqui fi? Tô mais perdido que cego em tiroteio, falo mesmo Cês tão ligado né galera, gravatina ao vivo é assim mesmo Caraca, eu tô voltando é isso? Não né, espero que não Velho, por aqui não é Opa, quase que eu pisei no mijo ali Mijo, sacanagem Opa, mais dinheiro aqui, é nosso Caraca, não é por aqui também bicho? Por onde que é? Véi, se pá eu tô perdido galera, desculpa aí Mas só comer né Quero gravatina ao vivo, o bagulho é foda Opa, tem um negócio aqui Ah tem, é aquela sala que a gente começou o animal Meu, isso aqui tá... Por onde que é o caminho velho? Ou isso aqui a gente fica dando a volta, é isso mesmo? Beleza, eu vim reto agora Aí tem esse caminho, pra esquerda Pra direita A direita eu não fui galera, vou aqui mesmo Partiu Nossa, quase caí no aço Ai, caí caraca Caí no mijo aqui Opa, agora foi, agora foi hein Se pá eu acho que é por aqui hein Não, por aqui Caraca, não aparece inimigo nenhum, é isso? Nossa, só porque eu falei Lascou, lascou Caraca, que susto pô Lascou a sua vó, sua lazarenta Vai, é outra, é outra arma que tem que usar Pô Aê, moleque Vem, vem, vem Nossa, é o manuíco da serra Nossa, sai daqui Sai daqui, manuíco Sai daqui, rapaz Pô, bem nesse corredor esse cara vai aparecer, mano Tá tirando Vai Nossa, eu já ia moer ele com o meu moedor de carne Caraca, mano O manuíco da serra vem aparecer nesse corredor estreito Você é louco Partiu aqui, velho Eita porra Que negócio é esse Ah, é Deixa eu ver se tem alguma Ah, tem uma melhoria disponível Acho que eu vou aplicar na minha Osiris Que você tá ligado, né, mano Olha esse aqui Um, dois Tá, esse aqui eu já tenho Subida dupla Tá, também não quero Fisgada nível dois Furacão Esse rastro aqui Pô, esse rastro eu curti Vou comprar ele Nossa, e agora de onde que eu vim? Caralho, me perdi Peraí, eu vim daqui, é isso? É, eu vim daqui Ô, minhas amigas aranhas Toma Vai pra vala tudo Aqui Galera, se vocês precisarem Detetizar o local aqui A gente detetiza na bala mesmo, filho Aqui é Dante, o detetizador Nossa, que treco é esse, filho? Tá me tirando? Vamos ver um pouco o cutscene, galera Como tá a legenda de português aí Às vezes vocês curtem Saber um pouco da história Então vamos aí Velho, que treco é esse, bicho? É o Naguili dos Alen, filho Olha isso Acho que é o Naguili que chama aquela Porcaria lá Nem sei o nome daquele bagulho, velho Cipar o Naguili dos Alen, filho Olha lá Nossa, que bagulho Que isso? Ué Ah, no limbo é assim Na vida real é de outro jeito É pior, hein, Dante O que tá acontecendo aí? Sucubus Nossa, isso é um sucubu, então Agora eu tô entendendo O cabelinho do Dante Parece o cabelinho do Neymar, né, velho? Tipo, não curto muito, não O sininho de passarinho aí Eita, Laiá Aqui nós no Nossa, vaza, vaza, vaza Nossa, tem ácido ali Agora que eu vi, velho Sai daqui, sai daqui, ô Vai pra vala Sai daqui, ô Mano, é muito Tanto, tanto movimento Ai, não, caraca Cai no xixi ali de novo Oh, droga Caraca, velho Tem que matar os O cara ainda tem que Desviar do xixi ali Vai aqui pro espetinho, filho Ah, não É óbvio Tem que ficar mais difícil, né, velho Senão não é Não é Devil May Cry Sai daqui, velho Toma Ai, lazarento Esse bicho de fogo Ainda aqui, mano Oh, droga Vai, desvia Nossa, desvia Você tá furgado, hein Caveira de fogo Espetinho Tem mais aí? Nossa, eu confundo os botões, velho É muito botão demais, mano Vai, vai Derrete aí Derrete você mesmo, seu lazarento Não quero ir com você, João Agora você vai pro inferno Agora acabou sua festa, vai Ah, não Tá brincando que esse cara apareceu aqui Dois ainda, filho Vocês tão de brincadeira comigo, né Vem, então, vai Nossa, da hora que a bala não faz nem costra no bicho, filho Corre aqui Ô, filha da Toma Toma Nossa, quase caí no ácido Ô, louco Tá tenso o bagulho aqui Vem, vem Vem, gordinho Vem aqui, papai Vem aqui, neném Opa Nossa, filha da mãe É pra pegar o outro Dante animal Se matem aí, velho Mano, acho que eu vou ter que usar uma orb aqui, galera Pera aí Caraca, eu vou ter que usar uma orb que tá osso Boa, boa Ô, lazarento Vem aqui, papai Vem aqui, eu vou te ensinar como é que se mói sua banha aqui Vou te ensinar a perder peso rapidão Toma 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 Toma, aqui não deixa ele Ele terminar de fazer o bagulho, não Vai, vem Ai, lazarento, viu, bicho Nossa, ele cai com a bunda pra cima aí, já era, hein Toma, tio Caraca, galera, desculpa aí não falar toda hora que vocês estão ligados, né, mano Tem hora que é tenso demais o bagulho aqui, mano Oi Fala bonitinho Tô, tô bem Aqui não foi nada, é isso mesmo Só me fez gastar uma estrela pequena de energia, mas tranquilo Nossa, que lugar macabro, filho Olha isso O que tem lá embaixo? Tem alguma coisa lá embaixo, hein Tem alguma coisa lá embaixo que eu tô ligado Opa, encerrou a missão? É isso? Boa Missão completa aí, galera O ponto de estilo foi SS Mas a gente pecou porque a gente usou Acabou usando uma estrela, né, galera Aí, tipo, foi meio osso Mas tá valendo O que importa é que a gente jogasse e divertir Baixa as duas Nossa senhora Classe B, ah, tá bom, vai Não liga pra isso, não Ô, droga Não quero fazer isso, não Deixa eu ver Próxima missão, isso Próxima missão Deixa eu ver a loja Deixa eu ver se tem alguma melhoria Aí, tem duas Acho que eu vou liberar uma habilidade dele, galera Olha aí Dá pra pular em cima da cabeça do inimigo Olha aí, que doido Esse aqui eu não achei tão gostoso Da hora, não Soldar Nossa, esse aqui é legal L2 quadrado Peguei mesmo Deixa eu pegar mais uma Pra nossa espada aqui Opa, gostei disso aqui Vamos aí, vamos pra missão Bora pra gravatina aqui Galera, não sei se vai dar tempo de chegar no boss Mas tá valendo, né, galera Nossa, que lugar é esse, né, velho Olha isso Que lugarzinho macabro Nossa, onde que vai dar isso, mano, olha isso Caraca, brother Isso daí não é uma sucubusse, isso daí é uma sucuri do além, fi Um ovo Olha lá, joga aí Joga essa pedra mágica aí Você pula e eu torço Legal, valeu Valeu, gata É isso aí Você pula que eu rezo Tipo assim Fui, partiu Uhul Nossa, que da hora Nossa, o que ela vai fazer, velho Nossa, vai dizer que eu vou ter que ir agora Nossa, é eu mesmo Partiu, então, vai Vou dar a garça, vai Isso Você acha que eu vou ficar batendo esses caras aqui Nossa, e agora? O que eu faço? Ah, é ali em cima Nossa Nossa, caiu Eu não acredito, velho Tá me tirando Tá me tirando, jogo Sai pra lá Eu não tenho tempo pra isso Nossa, ô, mosca de padaria Lazarenta Toma aí Tô com pressa, pô Você não tá vendo Vai, vai, vai Boa, boa, Dante Boa, e agora? Ai, droga Caiu De novo, Marcio Porra Nunca sou Ó, aí sou Tem hora que o botão não funciona, galera É impressionante o bagulho desse Não é minha mente, não Aê, aleluia, tio Nossa, quase que eu fui Ah, fui pra vala Sei lá Ainda tô perdendo tempo ainda Que beleza Só pra gente gravar ao vivo mesmo É assim mesmo Isso, garoto Ah, forro Você vai ficar aí pra trás Você acha que eu Ah, só tá brincando Que eu vou ter que Matar ele antes de ir Vai rápido, pô Vai, Dante Vamos, 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 vamos Nossa, não vai dar tempo não, galera Desculpa falar Mas acho que não vai dar tempo não Nossa, não vai dar tempo Eu tô tenso aqui, galera Nossa, nem é pó que vai dar tempo, fi Vou ter que recomeçar de novo Me sol Ah, não deu tempo Merda Ah, morri Que droga, bicho Mal usa aí, galera Oh, bagulho chato, bicho Tem que matar os bichos ainda Ah, vai pro inferno Nossa, eu caí demais ali, velho Vamos perder tempo agora não Isso, pulo duplo aqui É isso aí, Dante, tá aprendendo Vamos matar esses bichos logo aqui, ó A primeira vez pode ser que eu não consiga, galera Mas a segunda, fi, já é Partiu Vamos lá, Tarzan Oh, 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 oh Ih, uh Ah, não acredito que eu caí aqui de novo Oh, bagulho tem hora que não Ai, droga Vem aqui, vem aqui, velho Vou te dar uma lição Nossa, ainda puxei o bagulho ainda, hein Foi bem ninja essa aqui agora, hein Nossa, essa aqui é a parte chata Aê, tio Boa, boa, boa Tá dando tempo, tá dando tempo Vamo aí Acho que dá tempo até pegar uma grana aqui Cipar Toma Caraca, bicho Esse negócio de tempo me dá frição, mano Nossa, vai, vai, vai Vai que o tempo tá indo Toma, vai pro inferno Nossa Caraca, eu errei a espetada, é isso, mano Pode isso Nossa, cadê, cadê, cadê Caraca, esse negócio de tempo Já tá me deixando agoniado, velho Nossa, quase que eu fui pra vala, fi Cadê, cadê, cadê E agora, o que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer aqui agora Beleza, cheguei aí Nossa, tem um outro buraco aqui Não Ah, tem que puxar ali, tem que puxar ali Puxa dentro, puxa, puxa Uh Caraca, não tava vendo o buraco ali, galera É o apavoramento da criança que faz Ganhei até um Ganhei até um Um troféuzinho Caraca, essa eu respirei forte, fi Pula aí logo, lazarenta Tá doido? Caraca, que corrida alucinógica, hein, fi Então é isso aí, galera O vídeo vai ficar por aqui Mais uma vez, agradeço a todos aí Pelas usações do canal Meu muito obrigado mesmo de coração, galera E aí embaixo, pessoal Vou deixar o link aqui de canais Que realmente eu recomendo Canais de grande qualidade aí Trazendo gameplays variadas Então se puderem aí Leiam a descrição Porque eu deixo sempre canais aí De alguns amigos meus Que eu acho Que realmente vale a pena, galera Canais que realmente eu recomendo, galera Vamos ver a cuticinha aqui então, galera O que aconteceu aqui, velho? Vai dar um skip aí, velho Então é isso aí, galera Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E fui, galera